24 livros pra eu ler em 2024, de uma maneira um pouco diferente. Ano passado eu fiz 23 livros pra eu ler em 2023, não precisamos tocar nesse assunto porque eu percebi que eu não li a maioria, mas esse ano eu estou focado em cumprir a meta e ler os 24 livros que entrarem nessa lista. E eu tô tão focado que eu resolvi fazer de uma maneira diferente. Eu separei 10 livros, que eu já escolhi previamente, que são 10 livros que eu realmente quero focar muito em 2024. Os outros 14 livros da lista eu pedi pra amigos barra pessoas que eu admiro, até porque eu admiro meus amigos, pra me indicarem um livro especificamente pra mim, pra eu ler em 2024. E é engraçado porque dessas 14 pessoas, eu acho que só tem 4 que não são criadores de conteúdo porque meio que meus amigos leitores são todos pessoas que também criam conteúdo pra internet. Então vocês provavelmente vão conhecer vários rostos que vão aparecer aqui no vídeo e eu pedi pra eles me mandarem a recomendação em áudio pra eu ter a surpresa aqui no vídeo. Então eu não escutei ainda os áudios, estou muito ansioso porque já faz um tempinho que eles me mandaram e eu tava esperando pra poder gravar esse vídeo. E aí eu vou escutar agora junto com vocês, depois que a gente escutar todos os áudios e eu reagir a todos os livros, aí eu vou falar os 10 livros que eu escolhi pra gente ter a lista completa de 24 livros pra ler em 2024. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês gostem dessa ideia. E eu também pensei em ficar fazendo, tipo assim, vlogs de leitura quando eu for ler esses livros indicados pra esses amigos meus. E aí eu posso falar, tipo assim, ah, e lendo livros que meus amigos ou que tal, o criador de conteúdo me indicou. E aí se vocês acham essa ideia legal também vocês me avisem, porque eu acho que pode ser que fique massa. E não se esqueça de deixar logo o like no vídeo pra não esquecerem de deixar no final, se inscrever no canal, se você é novo por aqui. Tô muito ansioso e já vou começar com o primeiro áudio que foi da Bel, Bel Rodrigues. Tenho certeza que vocês conhecem a Bel Rodrigues. E ela foi a primeira a enviar o áudio das pessoas que eu perguntei. Então tô muito curioso pra saber o que ela me recomendou. Vamos lá. Olha, em 2023 eu percebi que eu fiquei viciada em autobiografia, mas eu só anotei isso no final do ano, quando eu fui fazer a lista dos meus melhores do ano. Então eu acho que tu não leu ainda essa, eu vou te indicar aos prantos do mercado. Na Michelle Zalner. Ela é uma autora sul-coreana que fala sobre o processo de luto que ela tá enfrentando pela morte precoce da mãe dela. Uma coisinha bem leve, uma coisinha bem tranquila, tá? Que eu sei que tu curte também. Então é isso, espero que tu goste do livro. E beijos. Cara, eu vou me matar. Eu não acredito. Eu já li esse, mas eu escutei o audiobook. E desde que eu postei esse vídeo e que eu falei pra várias pessoas que eu não tinha gostado tanto assim, que eu não tinha conseguido me conectar, eu estou me culpando muito por isso. Porque não é possível. Tipo, o que vocês falaram aqui, gente, tem tudo pra eu gostar desse livro. Tipo assim, é autobiografia, é livro de memórias, tem essa parte pesada, tem essa questão do luto. São coisas que me interessam muito. Então eu realmente não entendo por que que eu não gostei. Então eu estava repensando esses dias que eu estava querendo dar uma segunda chance pra esse livro e reler ele. Em português. Porque quando eu li foi em inglês e ainda foi ouvindo. E acaba que às vezes eu me distraio um pouco porque eu estava escutando esse audiobook assim, andando na rua, indo pra academia, quando eu estava lá no médico. E aí eu fiquei pensando, será que foi por isso que não clicou? Então, eu acho que isso aqui vai ser uma confirmação. Apesar de eu já ter lido o livro, como eu já estava querendo dar uma segunda chance, não faz sentido pra mim eu não ter gostado desse livro. Então eu vou colocar aqui pra eu reler em português. E aí quando eu reler, eu espero que minha opinião mude. E eu sinto que vai. Porque eu também percebi que ouvindo eu não tinha tempo pra refletir sobre as frases. Porque eu lembro que tem umas frases pesadas que parece que eu não escutei direito. Desde que eu postei o ranking que vocês ficaram tipo assim, Oxe, por que tu não gostou desse livro? E eu percebi que não faz sentido mesmo eu não ter gostado. Então é isso aí, Bel. Vou dar uma segunda chance. Obrigado pela recomendação e estou muito ansioso pra ver os melhores do ano. A gente vai pro Patrick agora, que vocês também provavelmente conhecem. E ele é o autor, inclusive, de um dos melhores livros que eu li ano passado. E ele vai me recomendar agora um livro pra eu ler esse ano. Só que tem uma questão. Ele me mandou um áudio de 6 minutos e 46 segundos. Quando eu vi isso eu fiquei, cara, não é possível. Ele leu o primeiro capítulo do livro pra mim. Mas eu não tô reclamando. Mas eu preciso saber por quê. E a gente vai descobrir agora quando eu escutar. Calma. Calma, antes da gente escutar o áudio. Eu tinha colocado esse livro num dos meus 10 escolhidos. Então eu vou trocar o meu por outro. Porque eu também tinha umas segundas opções pra caso esse choque de interesses acontecesse. Mas eu tô muito feliz, velho, que ele pensou igual comigo. Então eu tô indo muito bem até agora. Já duas pessoas queriam ler a minha meta. A Bel porque eu queria reler e agora o Patrick. Gente, cheguei um pouquinho pro lado porque o Klaus resolveu aparecer no vídeo. E aí pra não ser xingado nos comentários porque eu tô na frente dele. Eu cheguei um pouquinho pro lado, tá? Porque eu sei que ele tem mais fãs do que eu. Vamos lá seguir o áudio. É um lançamento inédito, né, do ano passado. Da Companhia das Letras. De uma obra da Carolina Maria de Jesus. Que pra quem não sabe, foi uma importante escritora brasileira. Que fez muito sucesso com um livro chamado Quarto de Despejo. Ela, por conta desse livro, chegou a protagonizar, de certa forma, junto com outros grandes nomes, Clarissa Spector e afins, a cena da literatura brasileira daquela época, né? Cara, o Patrick fala muito bonito. Me sinto até um pouco humilhado. Mas vamos seguir. Gente, escutei o áudio inteiro, mas eu resolvi que eu não vou colocar nesse vídeo. Porque eu realmente quero muito fazer os vídeos que eu falei pra vocês lendo essas recomendações dos meus amigos. Então eu vou deixar pra mostrar o áudio do Patrick completo. Porque foi um áudio muito bom e que dá um contexto muito massa sobre a obra e sobre a Carolina Maria de Jesus. Nesse vídeo. Vou começar o vídeo quando eu vou ler o Escravo com esse áudio dele. Obrigado, Patrick. Pelas aulas de sempre. E pela recomendação. Aí agora eu vou pra mais um livro que também fala muito bonito. Que é o Rodrigo De Lorenzi. Que vocês devem conhecer como O Moço do Vinho. E eu também pedi uma recomendação pra ele. Porque a gente lê coisas muito parecidas. Que eu adoro ele. Então vamos ver o que ele mandou. Amigo, o livro que eu quero ler em 2024 é Ao Paraíso, da Rania e Nagahara. A autora do nosso querido Uma Vida Pequena. Acho que esse livro não deve ser tão desgraçado quanto Uma Vida Pequena. Mas tô muito curioso. Porque essa mulher escreve muito bem. Então eu quero encarar esse tijolão em 2024. Vem aí. Venha comigo. Eu vou então. Cara, pra quem não sabe. Eu botei Ao Paraíso na lista de 2023. Era um dos 23 livros pra lá em 2023. Que eu não li. Porque não sei porquê. E aí eu acho que agora. Por ter reaparecido numa lista e dessa vez pelo Rodrigo. Eu vou ter que ler. Eu vou até perguntar a ele se ele não quer fazer tipo uma body read. Porque aí me incentiva mais a ler do que eu lendo sozinho. Gente, aí teve o Digão. Sendo que eu conhecendo o Digão. Eu sinto que ele não mandou. Porque ele mandou um áudio de tipo 6 segundos. Então eu sinto que tipo assim. Não tem como ter uma recomendação de livro em 6 segundos. Mas vamos escutar pra ver o que é que ele falou. Nunca, nunca que eu vou te indicar qualquer coisa. Se eu penso que eu não vejo o que você faz com uma segunda chance. Eu espero que você vá pra casa do caralho. Vem. Ele viu. Pra quem não sabe. Uma segunda chance é um livro favorito dele. E eu li por causa dele. E pra quem não sabe. Foi o pior livro que eu li ano passado. Vou ver um vídeo dele e vou escolher. Já que ele não quis mandar. Foda-se. Eu vou escolher. Enfim. O Digão sendo o Digão foi isso aí. Aí agora a gente vai pra outra que é impossível vocês não conhecerem. Que é a Pan Gonçalves. Vamos ver a recomendação da Pan. Que eu também estou muito ansioso. Acho que vai ficar bem óbvio o livro que eu vou indicar. Mas eu não poderia deixar essas chances passar. De indicar nós dois sozinhos no Éter. O meu livro favorito de 2023. Acho que tem tudo a ver contigo. Lembra muito série Runei. Pra gente refletir assim. Como a gente não está sozinha no mundo. Então acho que tu vai gostar bastante. E prepara pra... Prepara pra marcar o livro inteiro. Cara, não é possível. Só tá tendo... Ó, coisa de outro mundo. Coligações aqui, galera. Uma conexão. Sabe por quê? Sabe se vocês estão vendo isso aqui? Literalmente estou lendo já. Eu estou aqui na metade. Eu não terminei ainda. Então super conta. Mas eu estou lendo nós dois sozinhos no Éter. Que a Pan acabou de me recomendar. Então tipo assim. Leram minha mente novamente. Eu não quero dar spoiler do que eu estou achando no vídeo. Mas posso dizer que ela estava certa. No que ela falou no áudio. Inclusive eu acho que eu já vou aproveitar a recomendação. E fazer o primeiro vídeo dessa série aí. Que eu quero fazer lendo as recomendações. As pessoas que eu pedi. Ainda dá tempo. Estou na metade da tempo de eu começar o vlog. Vou começar assim que terminar esse vídeo. Aí vamos para mais uma pessoa que também eu tenho certeza que vocês conhecem. Ah sim. Todas as pessoas até agora eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas seguindo. Livre e resenhas. Estou muito ansioso também. Lucas, eu acho que eu indico para você ler O Fama Azul. Que é tipo bem rapidinho. E é muito interessante. Uma professora de italiano. Ela tem uma relação com uma aluna dela assim. Só que a aluna é muito controladora. E ele usa partes do corpo como metáfora assim. Que massa. É tipo bem inteligente. Eu acho que você vai gostar demais desse livro. Mas eu queria recomendar um outro. Posso recomendar outro também? O outro eu acho que pode ser Ele Vênus do Mal. Foi aquele que eu recomendei para você. Ah, pô. Estava na lista. De suspense. Sete mulheres querem vingança. Uma delas matou o cara. Vai ter que ver o que que dá. Se você quiser ler uma coisa tipo super rapidinha. Eu te recomendo Paixão Simples da Annie Erno. Ela mandou três. E é, né? Você escreve. Cara, tu vai amar. É incrível. É incrível. É muito rápido de ler. Eu li em um dia, Lucas. Por favor. Esse, tá? Cara, ela escolheu três. Mas sabe o que eu vou fazer? O Digão também já leu esse livro A Anjo do Mal. E ele recomendou num vídeo. Quando eu ganhei esse livro do TikTok. Ele falou que era muito bom e que eu deveria ler. Então eu vou fingir. Que ele não mandou ir para a casa do caralho. Que ele recomendou esse que a Liv falou. Então vai ser esse o livro do Digão. Livro A Anjo do Mal. E dos dois que ela falou. Eu fiquei com muita curiosidade para ler os dois. Mas pelo último áudio. Eu acho que a última palavra é a que vale. Então eu vou botar Paixão Simples da Annie Erno. Porque eu já tinha interesse de ler algo dela. E porque no final ela falou assim. Esse vai ser esse. Então é esse. Não sei se vocês perceberam. Mas eu estou deixando meus amigos que não são da internet. E assim criadores de conteúdo para o final. Para fazer um suspense. Para eles mesmo no caso. Deixa eu botar aqui. Agora o próximo é Rodolfo Rodrigues. Que eu fiquei com um pouco de medo da reclamentação do Rodolfo. Porque o Rodolfo ele é viciado em fantasia. Então eu não sei se ele me indicou uma fantasia. Mas se ele me indicou também não tem problema. Vai que ele revive meu gosto por fantasia né. Vamos lá. Oi amigo. Tudo bom? Primeiramente muito obrigado pelo convite. Para te mandar ler um livro esse ano. O que é uma grande honra para mim. Porque você só lê livros muito chiques. E eu só leio farofa. O que inclusive também foi um grande desafio para mim né. Porque eu tive que ver quais você leu que eu não li. Não para o contrário. Quais que eu li que você não leu para poder te indicar um. E que você talvez goste. Porque senão depois você vai ficar me enchendo o saco disso para o resto da vida. Por exemplo. Pelo que eu encontrei. Você não leu ainda Piranese da Susana Clark. Não li. Que é um livro que eu li ano retrasado. E eu amei essa leitura. É uma leitura que você começa sem entender absolutamente nada que está acontecendo. Você só vai entender ali mais ou menos para a metade do livro. Quando você tiver mais ou menos na página 100. O que também é bom porque ele é curtinho tá. Então se você não gostar pelo menos são menos páginas lidas. E quando você começar a entender. Sua cabeça vai explodir. E você vai terminar com mais perguntas do que você começou o livro. E é esse tipo de livro que eu amo. Pô cara me convenceu muito. Tipo assim. Eu adoro livro que eu não entendo nada. E que no final eu fico com mais perguntas do que respostas. E eu geralmente já vi muitas pessoas falando bem da Espiranese. Inclusive engraçado. Mais uma coisa. Que eu botei outro livro dessa mesma autora. Da Susana Clark. Na minha lista do ano passado. Que eu também não li. Então o destino aparentemente está querendo dizer para mim uma coisa meio tipo assim. Lucas. Cumpre tuas metas. Senão elas vão ficar voltando. Até tu cumprir. E agora vamos para as duas últimas recomendações. De amigas que também criam vídeos para a internet. Que vocês devem saber agora. Se vocês fizeram uma análise aí. Das pessoas que faltam. E que sempre estão aqui comigo. Ou que eu sempre estou falando. Delas. Que é Helena. E Julia. And Books. Então vamos ver as recomendações delas. Que eu também estou muito nervoso para saber o que foi. E é isso aí. A gente tem um gosto literário até parecido. Os três eu acho. Então vamos ver. Primeiro a Ju. Vamos ver o que a Ju falou. Oi Lucas. O livro que eu queria indicar é Lá Não Existe Lá. Do Tommy Orange. Que foi um dos meus favoritos do ano passado. Mas eu não lembro se tu leu. Não lembro. Então se tu já leu. Eu vou indicar outro favorito do ano passado. Que eu sei que tu não leu. Que é a Nossa Parte de Noite. Da Mariana Henriquez. Tá. Um beijo. Eu não li nenhum dos dois. Eu acho que esse Lá Não Existe Lá. Sim. Eu viajo falando desse livro inclusive. Eu tenho quase certeza que é um livro de autor indígena. Gostei da indicação. Ju. Muito obrigado. O Nossa Parte da Noite eu também não li. Mas ela falou pra eu considerar a primeira indicação. Então. Primeira indicação considerada. E agora vamos pro da Helena. Cara. Eles acertaram muito. Tipo assim. Literalmente até agora. Todos os livros. São livros que eu já tinha interesse de ler. Ou no caso. Eu ia ler. Até agora nenhum. Foi um livro que eu fiquei tipo assim. Ai sério. Quem tu escolheu eles? Então. Tá dando muito certo. Tô realmente animado pra ler os livros. E agora vamos ver o que a Helena recomendou. Amigo. Eu vou te recomendar. Eu tenho tudo de novo. Salmo para um robô peregrino. Da daqui. Guilherme. Poxa. Não tem. Oi amigo. Eu vou te... Cara. Pera aí. Oi amigo. Eu vou te recomendar Salmo para um robô peregrino. Da Becky Chambers. É um livro curtinho. Que fala muito sobre se encontrar. E eu acho que vai ser bom pra jovens de 20 anos perdidos. Eu pelo menos me identifiquei. Pô. Me convenceu também. Esse é o único da lista que eu ainda não tinha escutado falar. Mas ela me convenceu pelo rolê de... Pra jovens de 20 anos que não sabem o que querem da vida. Então. Acho que foi o suficiente. E aí agora a gente vai pra um amigo meu. Que ele é off low profile. Mas ele sempre fica reclamando. Porque ele lê livros. Ele fica tipo. Ah. Nunca me pede indicação de livro. Mas eu leio o livro. Só porque eu não sou da internet. Então eu falei. Tá bom. Vou pedir. Ele inclusive nem acreditou quando eu pedi a ele. Ele falou assim. É uma pegadinha. Aí eu falei. Não. Não é. Mas ele mandou. Então vamos ver o que ele mandou. Oi. Eu tô emocionado. Sério. É eu indicar. The Witcher né. Mas tu não vai ler? Não vou. Então. Se tu não quiser ler The Witcher. Lê A Guerra do Velho. Tá. Ele indicou The Witcher. Ele já falou que eu não vou ler. Porque ele já insistiu um milhão de vezes pra ler The Witcher. Mas eu não vou. Porque eu sei que é uma série gigantesca. E eu não vou ler o primeiro. Pra depois ficar tipo assim. Sem saber como acaba. Porque eu não vou ler 13 livros. Então. Eu vou ler A Guerra do Velho. A Guerra do Velho é um livro que eu também já tinha minimamente interesse. Eu sei que é uma duologia. Eu acho. Pelo menos é menor. Então. É isso. Obrigado. E agora pra encerrar. Alice, Júlia e Fernando. Que eu já gravei vídeo com eles aqui. Eles são meus amigos na internet. Mas não criam conteúdo. Fernanda só se cria. Eu vou começar com Alice. Então. Eu vou indicar. Berta. Que é um livro que não é surpresa. Pra nossa relação. Eu acho. O livro do Lucas. Porque eu indico desde que a gente se conhece. Ou desde que eu li. Eu não sei qual veio primeiro. Mas. É um livro a cara do Lucas. É um livro que tem muitos elementos. Que são importantes serem discutidos. E falados. E lidos. Tem um pouquinho de mistério. Eu não diria que o livro é sobre mistério. Mas eu acho que é um livro sobre núcleos familiares. E como as escolhas. Gosto. Permeiam um pouco. Nossos núcleos familiares. Uma cidade. Principalmente quando é uma cidade pequena. Então. É um livro interessante. É o meu favorito. Do Frederick Beckman. Que é o autor de Angels People. E. Ouve. Eu não lembro que é o nome do livro inteiro. Te ouve. Mas. Ele é sempre o favorito. Entre os livros do Beckman. Eu acho que eu gosto bastante desse livro. E ele não é discutido. Como deveria ser assim. Então. É. Vai ler Bertão Lucas. Cara. Eu já queria ler Bertão há muito tempo. Porque a Alice fala muito. E porque eu já vi outras pessoas falando também. Eu tô animado pra ler. Principalmente depois disso que ela falou. Por ser esse rolê de cidade pequena. Eu não sabia. E de ser tipo assim. Núcleos familiares. São coisas que me interessam muito. E porque o Frederick Beckman escreveu. Gente ansiosa. Que é um dos mais favoritos da vida. Então eu acho que tem tudo pra dar certo também. Agora vamos ver o que a Júlia recomendou. Eu queria recomendar amanhã, amanhã e ainda outra amanhã. Da Gabriela Zivin. Eu não quero muito falar direito sobre o que ele é. Eu acho que eu recomendo você não procurar sobre. Mas o que eu queria dizer é que fala sobre criação. Sobre amizade. Sobre amor. Nem sempre romântico. E eu acho que é a sua cara. Porque você gosta de sofrer. E você gosta de devorar livros. Eu acho que esse é o livro perfeito pra isso. Ele é incrível. E eu quero muito ver sua opinião sobre ele. Cara. Outro livro que também já tá na minha lixa há um tempão. Tipo assim. Eu já vi muitas pessoas falando muito bem desse livro. Pessoas que inclusive eu gosto muito de acompanhar na internet. Então eu sinto que tem tudo pra eu gostar. Depois disso que ela falou. Fala sobre amizade, criação, amor. Nem sempre romântico. Eu acho que tem tudo pra eu amar. Então obrigado Chu por essa recomendação. Porque eu sinto que acertou também. E pra acabar o vídeo vamos ver o que o Fernando indicou. Eu passei um bom tempo procurando algum livro que eu já tenha lido. E você ainda não. Mas não encontrei. Eu vou indicar. Esboço da Rachel Kusk. Não Me Mata. É uma trilogia. Mas são três livros aparentemente curtos. E... Não sei. Eu acho que você vai gostar. Mas eu quero ver o que você vai achar antes de começar a ler. E não tenho certeza se os três livros seguem essa mesma história. Ou são histórias individuais. Mas é um livro que me inscritou muita curiosidade. E eu acho que existe aí uma chance de você gostar. E de qualquer forma é bom saber o que você vai achar antes de começar a ler. Cara. Eu adorei. Porque o Fernando foi o único da Leixa que recomendou um livro que ainda não leu. Inclusive eu tava na livraria. Quinta-feira eu tava procurando esse livro e não encontrei. Foi só por isso que eu não comprei. Porque eu fui certo pra comprar ele. Já é um livro que tá na minha rodada há muito, muito tempo. É a trilogia toda, né? Da Rachel Kusk. E só tem o terceiro livro lá. E eu quero muito ler. Tipo assim, tá na minha lista há muito, muito tempo. Então eu acho que agora eu vou dar prioridade. Porque foi um sinal. Então obrigado, Fernando, pela recomendação. Vai vir aí mesmo. Você acertou muito. E aí, gente, o que eu tava pensando? A Livi enlouqueceu, né? Indicou três livros. E aí eu já usei uma das indicações dela pra colocar o livro que vai ser a indicação do Ligão. Porque ele também gosta do livro. E aí eu pensei, já que o Patrick indicou um livro que já tinha sido escolhido por mim. Pra completar a lixa de 24, pra eu não ter que ficar pensando aqui em outros livros. Eu vou colocar o outro livro que ela recomendou também. Porque eu realmente me interessei. Precisa um livro curto também, né? Melhor não caçar problema pra mim mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das recomendações. Muito obrigado, amigos, pessoas que eu pedi pra vocês mandarem os ódios. Obrigados pelas recomendações. Vocês acertaram muito. Vocês literalmente leram a minha mente. Mostraram aí a conexão. E eu tô muito animado pra ler todos os livros e pra fazer os vídeos. Vou dizer todos os livros novamente. Rapidamente o título. E pra vocês terem uma parte do vídeo só com os 24 livros que eu quero ler em 2024, certinho. Então vamos lá. Lá Onde Não Existe Lá. Salmo para o Robô Peregrino. Piranesi. Paixão Simples. Nós Dois Sozinhos no Éter. Livrar-nos do Mal. A Guerra do Velho. Esboço. Amanhã. Amanhã e ainda outro amanhã. Birtão. Ao Paraíso. O Escravo. Aos Prantos do Mercado. Fome Azul. E indo para os 9 livros que eu escolhi pra ler em 2024. Eu mesmo. Sem amigos, né? Primeiro. Olhos d'água da Conceição Evaristo. Eu nunca li nada da Conceição Evaristo. Eu sinto que já passou da hora. E aí eu escolhi Olhos d'água. Porque é um dos, assim, que as pessoas falam. Recomendam pra começar a ler ela. Porque é dos dela que eu tenho mais interesse de ler. Mas eu também tenho interesse de ler outros. Mas eu vou começar por Olhos d'água. Já até comprei esse livro, inclusive. Aí eu também escolhi Carta ao Pai, do Franz Kafka. Pois ele é meu pai. E então eu quero ler as cartas pro pai dele. E aí? É sempre a Hora da Nossa Morte. Amém? Da Mariana Salomão Carrara. Porque eu adorei Se Deus Me Chama Não Vou. Que é outro livro da mesma autora. Então eu sinto que eu tenho tudo pra gostar desse livro. Eu também já comprei. Então eu quero, né? Ler os livros que eu estou comprando. Caçando Carneiros, do Haruki Murakami. Eu queria muito botar um livro do Murakami nessa lista. Porque eu sinto que eu preciso ler um livro dele, pelo menos, por ano. E esse especificamente eu estou com muita vontade de ler. Porque falam que esse livro é como se fosse uma analogia à depressão. Então, tipo assim, preciso ler. Aí eu também coloquei Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Porque eu quero muito ler Virginia Woolf. Eu estou obcecado, assim, pela vida dela. Mesmo sem ter lido nada dela. Então eu preciso ler. Eu escolhi Mrs. Dalloway, porque eu também já tenho. Coloquei A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Porque eu também nunca li nada do Tolstói. E eu quero muito ler. Então vocês vão perceber que eu botei alguns clássicos aqui na lista de autores. Pra priorizar nesse ano. Aí eu botei Dias de Abandono, da Helena Ferranti. Porque eu adorei Amiga Genial. Mas eu quero ler um livro dela que não faça parte da Tetralogia. Eu botei Amada, da Toni Morrison. A June Books, inclusive, que participou desse vídeo, recomenda muito esse livro. E eu li um livro dela que se tornou um dos meus favoritos da vida. Que é O Olho Mais Azul. Então eu preciso ler outros. Porque eu preciso mesmo. E aí, pra encerrar. Grande Sertão, Veredas, do João Guimarães Rosa. Eu já queria ler Grande Sertão já há muito tempo. Porque era um livro que passaram na escola. Mas na época da escola eu não li. E eu tava tendo uma aula. E aí a gente entrou no tópico Tudo é Rio. Eu perguntei pra ele se ele gostou e tal. E ele falou pra eu ler Grande Sertão e Veredas. Porque dava pra perceber que era um livro que tinha influenciado muito. A Carla Madeira escreveu Tudo é Rio. Então eu preciso ler pra ter certeza. E esses são os 24 livros que eu quero ler em 2024. Não significa que eu só vou ler estes livros. Nem significa que eu realmente vou ler todos. Mas eu estou aqui me comprometendo em vídeo com vocês. De que eu vou tentar priorizar estes livros. E vocês vão acompanhar aí ao longo do ano se eu realmente estou cumprindo a meta. Tipo, se eu ler dois por mês, eu consigo ler todos. Sinto que vai dar certo. Espero que vocês sintam isso também. E comentem aí embaixo se vocês acreditam que eu vou conseguir. E pra encerrar o vídeo, vocês precisam ver isso aqui, ó. Sério, galera. Não tem a menor condição. Eu não vou nem falar mais nada. Vou encerrar o vídeo assim. Porque eu acho que é bem melhor isso aqui do que eu. Enfim, obrigado por terem assistido. Um beijão e tchau.